O pedestre tem responsabilidade, o ciclista... Entra uma cadeia na academia, me foi negado pela história e pelo meu conheço. Hoje nós podemos com o nosso megafone, que é o diploma na mão. Nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a sétima reunião da comissão senadora. Olá, o Brasil e a posse de armas. A polêmica está nas ruas, dentro de casa, nos estandes de tiro. Quem pode portar? Quem tem direito à compra? Caçadores e colecionadores. Como anda a fiscalização? O debate foi feito pela Comissão de Segurança Pública do Senado. E um relatório do Tribunal de Contas da União foi taxativo. A fiscalização e o controle das armas de fogo do país são falhos. O alerta foi dado. E como eu disse na abertura do programa, a polêmica está entre nós, na sociedade civil, nas instituições. O tema Armas no Brasil reúne do Exército ao Ministério da Justiça, do Ministério Público ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Há décadas, o Brasil é um país que contabiliza mais de 40 mil mortes violentas por ano. E dessas, três em cada quatro são por armas de fogo. As armas também são frequentemente usadas no cotidiano brasileiro como instrumentos de ameaça, mesmo quando não tem como resultado um ferimento ou uma morte. Então, esse cenário faz com que a regulação efetiva de armas, munições e das pessoas às quais a posse de armas é autorizada, seja uma tarefa crucial para a segurança pública e assim tem sido tratada como prioridade no Ministério da Justiça e Segurança Pública. E como andam as apreensões de armas pelo país? Vamos aos números. 280 armas de fogo apreendidas por dia em 2023. No ano, em 2022, mais de 101 mil. Ano passado, mais de 102 mil. No ranking do tipo de armamento, o revólver lidera. E o estado com maior número de armas apreendidas é Minas Gerais. E aí eu trago dados de uma pesquisa realizada pelo Datafolha em julho de 2022, que trouxe que 83% dos entrevistados acreditam que somente forças de segurança deviam poder circular armadas nas ruas e 63% das pessoas disseram que cidadãos comuns não deveriam poder acessar armas iguais ou mais potentes que as forças de segurança. É importante ressaltar também que o ano de 2023, motivo de muita satisfação, registrou queda no número de mortes violentas no Brasil, comprovando que a construção de um país mais seguro não está associada ao aumento de armas em circulação. Em 2022, a gente teve 47.398 vítimas de mortes violentas intencionais. 76,5% dessas mortes foram cometidas com arma de fogo. A gente teve também um processo de diversificação nos tipos e calibres de armas permitidos o acesso ao público, aos privados, aos civis. E isso também teve impactos concretos no mercado ilegal. Se antes a gente tinha, por exemplo, a questão da pistola calibre 9 milímetros, como um calibre de uso restrito, passa a ser permitido, isso se repetiu lá na ponta e no trabalho dos policiais da ponta, no maior nível desse armamento sendo apreendido também no mercado ilegal, mostrando então essa conexão entre o mercado legal e o mercado ilegal. Há duas décadas, o Brasil ganhou o Estatuto do Desarmamento, uma lei federal para o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição. Surgia ali o SINARME, o Sistema Nacional de Armas, para cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no país. Uma arma de fogo é um instrumento que, no Brasil, de acordo com a Lei 10.826 de 2003, deveria ter todo o seu ciclo de vida controlado, da fabricação ou importação até a destruição, incluindo renovações periódicas, troca de propriedade, situações de perda de legalidade, todo o ciclo de vida. Então, nesse sentido, o trabalho do Ministério da Justiça e Segurança Pública tem sido e continua sendo para que essas etapas previstas em lei sejam aperfeiçoadas e sejam fortalecidas. Pois é, vários decretos desde 2003 vêm regulamentando o Estatuto do Desarmamento. Em julho de 2023, o governo não só reduziu a quantidade de armas e munições para civis, de quatro para duas e de duzentas para cinquenta munições, como transferiu do Exército para a Polícia Federal a fiscalização das atividades de caça, colecionadores e entidades de tiro desportivo. A partir de 2023, medidas foram tomadas pelo Estado para oportunizar uma espécie de freio de arrumação e de reconstrução de uma política mais racional sobre armas de fogo no país. Nós avaliamos como positivas várias das medidas que foram trazidas, sobretudo pelo decreto de julho de 2023, incluindo o fim do porte de trânsito, a volta das categorias dentro dos CACs, sobretudo dos atiradores, e a mudança da gestão dos CACs para a Polícia Federal. Para citar apenas alguns exemplos, alguns aspectos do decreto. Tem decretos regulamentando o Estatuto do Desarmamento, grupo de trabalho para estudar o cenário, e como já vimos, mudanças de atribuições em 2025 nos CACs. Saiu o Exército, entra a Polícia Federal. Nós estamos trabalhando na adaptação desse sistema à realidade da Polícia Federal, pela construção das normas necessárias, instruções normativas e portarias, pela realização de concursos públicos, tanto para servidores policiais quanto administrativos, e também a contratação de terceirizados. Então, é muito importante que a gente tenha êxito nesses cinco grandes eixos para que a gente possa bem assumir essa nova responsabilidade que tem data para chegar. 1º de janeiro de 2025, fecha a porta de entrada no Exército Brasileiro e abre a porta de entrada na Polícia Federal, e a Polícia Federal tem que estar preparada para isso. Os dados que a gente sistematizou aqui no Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que entre 2017 e 2022, o número de pessoas registradas como CAC, colecionadores, atiradores e caçadores, cresceu mais de 12 vezes, atingindo mais de 780 mil certificados de registro em 2022. Agora, olhando para o SINARME, que é o sistema sob responsabilidade da Polícia Federal, a gente teve um crescimento nesse período de 2017 e 2022 de mais de 144% no número de registros ativos, alcançando mais de 1,5 milhões de registros em 2022. Os CACs, caçadores, atiradores, colecionadores, não devem ser demonizados. É uma atividade legítima, correta. Não deve ser demonizada a Polícia Federal, muito menos as Forças Armadas, em particular o Exército, por eventuais falhas. Mas é preciso apontar essas falhas, reconhecê-las e fazer a devida correção. Então, eu acho assim, há os CACs. Quantos CACs passou a arma para o tráfico, vendeu para o tráfico? Há 2%, 10% no máximo? Nas contas que eu fazia na época, era 2%, 3%. Então, a gente não pode botar a exceção como uma regra. E a polícia, como eu disse antes, americana, ela vê um cidadão armado, uma força aliada da polícia. Aqui a gente vê mercenários, não, milicianos. É claro que também aqui tem um formato para usar como crime, né? Mas lá não. Lá eles vêem como uma força auxiliar. Enquanto a polícia não chega, é igual um extintor de incêndio. Começou a pegar fogo, você pega ali no corredor do extintor, começa a iniciar o seu trabalho de não expandir o problema até a chegada do corpo de bombeiro. Então, a arma sendo vista por um outro país, ela é diferente de sendo vista pelo Brasil. O aumento da fiscalização de uma forma muito eficiente pode evitar o que acontecia no governo anterior, infelizmente acontecia, e nós temos que entregar a verdade, que eram CACs usando, repito, a minoria, mas usando essa liberação não para ir para campeonato de tiro. Isso era um álibi. Usava para ter o porte de armas de fogo, para se deslocar para qualquer lugar, a qualquer tempo. Então, isso precisa ser muito bem, cada vez mais equacionado para a gente preservar vidas, né? E eu fico aqui muito esperançoso com essa audiência pública, porque é um primeiro passo importante para que a gente tenha um controle de armas de fogo cada vez mais eficientes no Brasil. Com relação ao porte colocado pelo senador Girão, o porte municiado em pronto uso foi revogado na nova regulamentação, Então, esse transporte da arma de fogo até o local de treinamento, competição, local de guarda ou manejo de espécie invasora, ele hoje precisa ocorrer com a arma de fogo desmuniciada e acondicionada em separado da munição. Considerando o universo das armas de particulares à disposição do SINARM, que ainda não contemplam os CACs, a gente tem, nesse sistema da Polícia Federal, quase 2,9 milhões de armas de fogo de particulares registradas no SINARM. Contudo, mais da metade, ou seja, 56%, estão com registros vencidos, que dá 1,6 milhões de armas. Então, fica uma questão. Como se dará esse processo de fiscalização dessa enorme quantidade de armas, ainda mais adicionando, nesse cenário, essa transferência de responsabilidade com relação às armas dos CACs? Da alfândega, a destruição das armas, passando pela fiscalização, é o Exército Brasileiro e as suas atribuições. Todo armamento que chega nessas organizações militares, ele é rigorosamente conferido pela lista que a autoridade responsável traz. Nós verificamos a numeração desse armamento, se realmente está compatível. E fazemos de imediato a pré-destruição desse armamento para que ele fique inservível para uso. Então, uma vez que ele foi pré-destruído, ele não tem mais condições de funcionamento e ele fica armazenado até que, num segundo momento, nós possamos levar esse armamento para um alto forno de empresas siderúrgicas, que normalmente fazem esse trabalho de maneira voluntária e gratuita, junto ao Exército, para que nós possamos fazer a destruição total do armamento, então, pelo derretimento. Hoje, aproximadamente, também um terço das organizações militares do Exército, espalhadas em todo o Brasil, participam da fiscalização de produtos controlados de alguma forma. Sem dúvida alguma, é um tema sensível o controle de armas no país. Quem pode e quem não pode ter uma arma para defesa pessoal. Os membros do Ministério Público, por lei, têm esse direito. Mas, com as mudanças na legislação, mesmo o MP tem encontrado dificuldades. Nós não estamos falando aqui de CACS. Não é um promotor, um juiz, não é um magistrado, um membro do Ministério Público que está buscando uma arma de fogo para, no seu momento de lazer, ter uma atividade esportiva ou por colecionar armas. Nós estamos lidando com, falando de profissionais que, em virtude de uma profissão que possui o seu risco inerente, acabam se colocando em situação de risco. E que, caso não seja possível, a gente teria uma outra alternativa, que seria o quê? Requisitar da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, uma escolta, 24 horas, o que acabaria onerando ainda mais as instituições públicas, inviabilizando, em muitos casos, a gente sabe dos problemas de efetivo que cada uma dessas instituições possui. Mas, nós estamos lidando com vidas humanas de profissionais e com situações que nós não podemos repetir na nossa República, como foi o caso de Patrícia Scioli. E as armas de hoje são as armas de amanhã. É um fluxo que não para. Sem controle, o que se vê é um processo contínuo de artefatos em poder de bandidos, grupos organizados. Uma sociedade armada. E a pergunta, um legado de insegurança? As armas de fogo são bens duráveis e que, se elas forem bem cuidadas, elas podem continuar em funcionamento por décadas. Até hoje, o país sofre com a violência cometida com o uso de armas de fogo fabricadas nos anos 70, 80 e 90. Portanto, não é exagero pensar que as armas que entraram em circulação durante os últimos seis anos continuarão a circular na nossa sociedade nas próximas décadas. E aí, o desafio passa a ser mensurar e documentar os efeitos que esse cenário trará e tem trazido para a sociedade e para a segurança pública. E é nesse aspecto que o fórum tem se dedicado a fazer essa documentação. O TCU, Tribunal de Contas da União, fez uma auditoria no controle de armas e munições a cargo do Exército, no período de 2019 a 2022. Esse relatório é que motivou a audiência pública. E os problemas apontados são inúmeros. Do controle à fiscalização. Tem colecionador que não é colecionador. Acompanhe. Aproximadamente 24 mil indivíduos que estão em execução de pena, com mandado de prisão em aberto ou que tiveram registro de ocorrência policial grave, criminal grave, que tiveram o registro concedido como CAC. 24 mil pessoas. Um segundo achado relevante da auditoria é que o Exército Brasileiro não verifica a habitualidade dos atiradores desportivos. A característica que define um atirador desportivo é a habitualidade. Ele atira todos os meses. Ele participa de eventos e competições. O terceiro ponto identificado é que apenas 10,37% das pessoas físicas que tiveram o seu registro como caçador concedido e revalidado ou revalidado junto ao Exército de 19 a 22, só 10% conseguiram autorização para ser caçador junto ao Ibama. Então tem 90% que só são caçadores para o Exército Brasileiro, não são para o Ibama. Nós produzimos uma reunião com o Ibama no dia 6 de setembro do ano passado, justamente porque em um determinado momento surgiu uma ideia de que a autorização para a caça do javali seria uma atribuição do Exército Brasileiro. Não é. A autorização da caça do javali é uma atribuição do Ibama. A competência do Exército é para a utilização do produto controlado pelo Exército na atividade de caça. E o decreto colocou uma situação que a autorização para aquisição de arma de fogo para caçador depende de um documento prévio do Ibama. O Ibama, no momento, não estava estruturado para produzir o documento da forma como o decreto determinou. Isso deu uma parada no mercado, mas nós conversamos com o Ibama e já criamos os mecanismos que julgamos adequados para que funcione. Agora, tem sistema que não funciona, tem morto que compra munição. A diretoria de fiscalização de produtos controlados do Exército foi incapaz de fornecer dados confiáveis relacionados à quantidade de historias e fiscalizações de caques e de entidades de tiro. e aponta-se como causa a inexistência de um sistema informatizado central que gerencia essas atividades e a descentralização do seu planejamento e execução. A consequência é que as fiscalizações não têm eficiência. O sistema permitiu a venda de munições para falecidos, o sistema permitiu a venda de munições para menores de idade, o sistema permitiu a venda de munições utilizando o CPF de uma pessoa e registro de outra, o sistema permitiu a venda de munições inserindo letras junto com os números do CPF, o sistema permitiu a venda de munições usando registros com o número 00000, o sistema permitiu a venda de munições sem informar o número do registro, o registro da arma, utilizando o CR da empresa que vendeu a munição, o sistema permitiu a venda de munições de calibre diferente do registrado em nome do CAC, por exemplo, foi possível comprar munição de 556, meu colega Mourão, utilizando o CRAF de uma arma 22. o registro da arma de fogo de calibre 22. Isso gera uma conclusão, no mínimo, sendo respeitoso, de que não é um sistema. Não é um sistema. É uma planilha de Excel, mala e mal feita, destinada apenas a servir aos interesses da empresa que vende. Sobre o sistema de controle de venda de munições, nós iniciamos o desenvolvimento de um sistema novo. em 2021, ele não está finalizado ainda. Já chegamos num ponto que falta pouco para que nós tenhamos um SICOVEM onde nós tenhamos cruzamento de dados. Então, ao entrar no SICOVEM, ele vai ter que logar pelo GOV-BR, então o CPF já vai ser buscado do site da Receita Federal. O SICOVEM vai ter acesso a bases de dados do SIGMA, então já vai trazer os números de certificado de registro, de CRAF, dos atiradores. Então, a gente acredita que tão logo esse sistema esteja pronto, a nossa prioridade, nós consigamos resolver de forma definitiva esse ponto também que é muito caro. Outra preocupação, agora fora do relatório do TCU, diz respeito às multas. Quem não cumpre a lei paga caro? A pergunta e a resposta. As multas aplicadas pelo descumprimento na fiscalização, elas são submetidas a algum teto específico pecuniário? Porque, de novo, o mercado é milionário e existe a possibilidade de empresas que giram um valor altamente expressivo serem submetidas apenas a multas quase que simbólicas ou irrisórias. A respeito de multas e teto, os valores de multas estão previstos, se não me engano, no Decreto 10.030, se não me engano, no artigo 111 ou próximo do artigo 111. Então, existem as classificações das multas, as multas simples, a multa máxima e os valores estão todos definidos no decreto. São valores realmente baixos, mas como estão previstos em regulamentação, nós não temos liberdade de ação para tomar nenhuma posição diferente. Armas, pelas ou não, uma decisão pessoal ou um sentimento coletivo, da segurança ao medo e uma tragédia particular. Então, quando fala assim, ah, teve um atirador ativo que aconteceu em tal local, o Texas, vocês podem anotar, jamais vai ter entrega de armas ou interferência do governo federal nesse sentido. E é o estado mais seguro. Eles têm armas de grosso calibre no teto do carro, embaixo do carro, abriu para escovar o dente, tem uma pistola, você vai abrir uma coisa para fazer um almoço, tem lá duas, três armas dentro das gavetas. Ah, mas as crianças não têm acidente? Não, porque não se tem a curiosidade. A minha diferença para os colegas e respeito quem pensa diferente é o seguinte, eu acredito que o controle tem que ser máximo. Máximo. Eu não sou contra a posse. Posse você ter no comércio, você ter em casa, ok, passando pelos limites dados pela polícia federal, acredito que é muito importante, testes, enfim. Mas o porte, eu acho que tem que ser muito restrito. Muito restrito. Esse é um tema que nós estamos apenas começando nesse debate aqui, né? Concordo 100% com o senhor. Eu tenho um trauma de arma porque meu pai foi assassinado, eu tinha 14 anos e perdi meu pai, meu pai com 42 anos foi assassinado. Então eu tenho um trauma de arma, mas isso não significa dizer que minha opinião seria melhor do que a dos outros, mas é um tema que nós temos que ir aprendendo a conviver, discutindo, para que, se Deus quiser, nós possamos encontrar aqui um melhor caminho. Armas que protegem, os anos passam e nada muda. Diálogo e controle. Um país menos violento. A gente justifica, né, a posição que o fórum vem defendendo para que a gente tenha no país uma política racional e responsável de controle sobre as armas de fogo, pois essa política ela é de vital importância para que a gente possa ter um país mais seguro e menos violento. Nesse contexto, eu acho que nós deveríamos, para cada situação, fazer um trabalho com o Congresso de saber diferenciar e tirar essa ideia de que a arma foi feita para matar. Para mim e para vocês militares e vocês policiais, a arma foi feita para proteger a vida. eu tenho o mesmo entendimento, ela protege a minha vida. Para quem não tem costume com arma, ela foi feita para matar. E é a utopia achar que um dia nós vamos conseguir acabar com as armas do mundo. Isso é uma utopia. Como parte da sociedade, o Exército Brasileiro tem plena consciência da sua responsabilidade nas atividades de fiscalização de produtos controlados porque impactam diretamente na segurança pública. E da mesma forma como o senhor David se posicionou, nós estamos dispostos a conversar com todos os setores da sociedade. Já temos um diálogo muito bom com o Ministério da Justiça, com a Polícia Federal. Podemos incrementar esse diálogo também com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública no sentido de construir uma união de esforços para que a gente consiga atender a política pública determinada pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo. Salve engano, em abril de 2019 já estávamos reunidos o CCJ desse conjunto aqui, seguramente o senador Petecão, o senador Marcos Duval discutindo esse tema. E naquelas discussões já se aclarava com absoluta precisão a má qualidade da fiscalização e registro das armas de fogo no Brasil. 2019. Infelizmente, em 2019 para cá as coisas não melhoraram em absolutamente nada, elas só pioraram. Ainda a maior parte das armas apreendidas pelas polícias estaduais no Brasil é de fabricação nacional. Daí, o trabalho do Ministério da Justiça, do Governo Federal, no sentido do fortalecimento e mais uma vez não é no sentido de inviabilização de qualquer atividade, mas no sentido de fortalecimento e aperfeiçoamento das etapas de controle e aperfeiçoamento de armas de fogo e munição. É isso, controle, fiscalização, legislação cumprida. E como foi dito, um país seguro e menos violento. Uma discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa. Tudo pode ter segunda ou mudança, tudo pode ter legislação